Alô, seu rote! É o fã do site Flávio Cedês Cedê novo, hein? Ai, ai, dá gostãozinho, vai, vai Vai, vai, dá gostãozinho, vai, vai É, todas as mulheres no baile Estão de parabéns Todas as mulheres no baile Estão de parabéns O Max vai perguntar Seja sincera, mulher O Max vai perguntar Seja sincera, mulher Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer, tu quer, tu quer Quer um peio com dinheiro ou um bonitinho que não tem? Tu quer quem? Tu quer, tu quer, tu quer Quer um peio com dinheiro ou um bonitinho, é? Mulher gosta de malote e também de curtição Mulher gosta de luxo e fica do lado do patrão Mulher gosta de malote e também de curtição Mulher gosta de luxo Mulher gosta de atoms Mulher gosta de ornaments Mulher gosta de ornaments Eu quero mulher Mulher gosta desize Mulher gosta de ornaments Que é o bem com dinheiro, o bonitinho que não tem Que é o bem com dinheiro, o bonitinho que não tem Todas as mulheres do baile, todos os parabéns Todas as mulheres do baile, todos os parabéns O Max vai perguntar, a filha é a mulher O Max vai perguntar, a filha é a mulher Que é o bem com dinheiro, o bonitinho que não tem Que é o bem com dinheiro, o bonitinho que não tem Que é o bem com dinheiro, o bonitinho que não tem Que é o bem com dinheiro, o bonitinho que não tem Mulher, gosta de canote e também de construção Gosta de luxo e tá do lado do patrão Gosta de marate e também de curtição Gosta de luxo, vê a mãe Ô Max, vai perguntar Pertão, vamos no ponto verde, sucesso Pertão, moleque Pertão, moleque Pertão, moleque Tu quer que, tu quer que, tu quer, tu quer, tu quer Quer um feio com dinheiro, ou bonitinho que não vem Tu quer que, tu quer, tu quer, tu quer Quer um feio com dinheiro, ou bonitinho que não vem Tu quer que, tu quer, tu quer, tu quer Quer um feio com dinheiro, ou bonitinho que não vem Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer Quer um feio com dinheiro, ou bonitinho que não vem Alô pra galera que tá dando as farinhas, aí Tchau, tchau.